Por isso que nem nesse momento eu jamais vou investir todo o meu dinheiro em ações. Porque eu entendo que pode cair muito mais. Em 98, aqui no Brasil, a Bolsa caiu em média 65%. Se eu for olhar na crise de 1929, lá nos Estados Unidos, a Bolsa caiu 89%. Demorou 22 anos para a Bolsa voltar para o mesmo patamar. Depois da queda de 2008, aqui no Brasil, levou 9 anos e 3 meses para a Bolsa voltar para o mesmo lugar. Poxa, eu vou ficar tendo rentabilidade negativa todos esses 9 anos e 3 meses? Todos esses 22 anos? Não faz sentido. Por isso que o investidor se apreia alto. Como que ele lucra sempre? Ele tem uma carteira de investimentos que favorece isso, que faz isso. Ele conseguir lucrar em qualquer cenário. Porque ele investe em investimentos negativamente correlacionados. Quando um cai, o outro sobe. Quando o outro sobe, um cai. E assim por diante. E usando técnicas específicas, ele consegue ir colhendo os lucros daquilo que está sucedendo. subindo e vai comprando mais aquilo que está caindo. Então ele vai se aproveitando dos ciclos de mercado. Ele vai se aproveitando daquilo que está mais embaixo agora. Porque posteriormente, por isso que a essência é investir com foco no longo prazo. Aquilo vai se inverter e aquilo vai começar a subir.